Vida de uma grandeza, o que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma não mente Estou da cor a este coração Deixa, Senhor, não tem razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se enxergar Fico a devorada, fico a devorada Espírito Santo mora em mim O meu coração não é o teu lugar Mas a morada, eu te convido Viva nunca mais, me deixa aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Ele Eis-me aqui, cantas da queza, diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma não mente Estou da cor a este coração Deixa, Senhor, não tem razão Mas, Senhor, não tem razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se enxergar Fico a devorada De qualquer horário Espírito Santo Mora em mim O meu coração De essa horário Eu te confio Nunca, nunca mais Me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Em mim O meu coração Não é o teu lugar Faça morada Espírito Santo Mora em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça, Senhor Faça morada em mim Faça, Senhor Faça morada em mim